Pessoal, bom dia a todos. Estamos hoje mais um dia no csigual.net com 2 mil coins. Lembrando a vocês, código 2Friend ativo. E guys, hoje eu tô com um objetivo aqui, mano, um objetivo aqui bem louco, que é o seguinte, cara, eu tenho 2 mil coins. E eu quero, mano, nada mais, nada menos. Vamos escolher aqui, vamos ver. Mano, essa Alp Fade, cara. Eu quero essa Alp Fade, mano. 20%, guys. Ou seja, dá pra gente ir 10 vezes de 1%, mano. E eu vou nela, guys. Será que a gente consegue ganhar uma Alp Fade com 1%, guys? Será que é possível com 20 tentativas? Vamos descobrir hoje. Bora lá, pessoal. 20 tentativas de 1% na Alp Fade. Vamos ver. Se ela não vir hoje, a gente tenta de novo depois. É arriscado. A chance de eu perder tudo é grande. Se eu tentasse tudo de uma vez, a chance provavelmente de eu ganhar seria até um pouquinho maior. Mas eu vou tentar desse jeito aí, velho. Na Alp Fade. Bora lá. Vamos escrever aqui, ó. Alp Fade. E ela sumiu. Não, Fade. Tá aqui, ó. Vamos tentar aqui. 1% sempre. Bora lá. Mano, ela só não pode ficar trolando. Parar aqui, parar aqui, ó. Um pouquinho depois, tá ligado? Tem que... Se não for vir, não vem, Alp. Só não trola. Só não trola a gente, mano. Olha lá. Ficou perto aqui. 10% ia. A gente ganharia no 20%. Aqui não. Aqui teria que ser muito saldo pra poder ganhar. Vamos ver. 1%inho. Não veio. O que que vem agora? Bora lá. 99%. Isso foi menos de 1%, hein. Menos de 1%. Difícil vir, cara. Olha, mano. Trollando, cara. Ficando do lado. Aqui, 5% vinha, cara. Aí não, Alp Fade. Temos 13 chances. Já foi 7 chances aí, mais ou menos. Menos 1. Tá saindo um pouquinho mais caro do que 100. Vamos ver aqui. Não. Mais 1. Vai, bora. Bora lá, bora lá, bora lá. Mais 1. Vamos ver. 99. 98, né? Não veio. Não veio. Tá bom, mano. Tá bom. Vamos lá. É arriscado. É arriscado. É assim mesmo. Vamos ver aqui. Não. 7 chances. 8 chances, praticamente, né? 1 vai ter um pouquinho menos de chance ali. Não, nada. Negativa. E agora? Vamos ver. Nada. Vamos ver. É 1% em ponto, mano. 1% em ponto, guys. Mano, se vim agora, se vim agora, se vim agora, se vim agora, eu dou 10 dólares nesse vídeo pra alguém. Não veio. É isso. É. O site não quer ajudar, pessoal. 3 chances. 1%, bora, 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 velho, bora. Vem, vem pra nós. Opa. É agora. É agora. Beitou. Beitou. Veio. 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 Não acredito. Veio. 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 Mano do céu. Não acredito. Não é que veio, guys? Mano do céu. Eu tô vendo todo mundo profitar com pouca porcentagem, mano. Não é que realmente tá dando bom, cara. Olha lá, guys. O segredo pra profitar no CS Bonet agora tá sendo esse 1%, cara. Tô vendo todo mundo, velho. Muito inscrito profitando com isso daí, cara. Falei. Ah, não, mano. Vou tentar também, mano. Não é possível, velho. Vamos tentar outra aqui, velho. Tá lá, mano. Achei um segredo pra profitar no CS Bonet agora com 1%, cara. Mano, a gente ganhou uma alpe. Você sabe quantos que é isso daqui, cara? Isso daqui custa 998 dólares, guys. Mil dólares. Cinco mil reais praticamente aí, guys. Você tá ficando maluco, cara. É muito. É muito. Já tava perdendo esperança, mano. Meu Deus do céu, velho. Não, velho. Pessoal, eu vou começar a tentar. Arriscar mais no pig grade, cara. O pig grade tá muito top, velho. Desculpa eu não poder gritar, pessoal. Tá bem cedo aqui, mano. Tive que gritar baixo. Vamos ver aqui. Um por cento. Mais uma. Será que vem mais uma, cara? Será que vem mais uma, cara? Vamos ver. Mais um. Nada. Vamos ver. Mais um. Mais um. Mais um. Bora lá. Lá. Opa. Opa. Olha aí. É do lado. É. Nem ficou tão do lado esse daqui. Ele beitou, né, velho? E a última, pessoal? Bora lá. 9%. Não é que veio? Não veio. Beitou. Nossa. Ficou no 92%. Pessoal. Mano, é insano. Mais um dia no csgo.net. Olha lá o que a gente ganhou, cara. Com um por cento. Mano, vamos ver isso daqui, guys. Na moral, cara. Vamos ver isso daqui. Um por cento, cara. Olha isso daqui, mano. No finalzinho. Vai até 9... Era até 10 milhões de 996 milhões. Até 10 milhões. Chegou em 990 milhões aqui. Pelo que eu entendi. É isso mesmo. 9 milhão e 90, né? Mano, insano demais, cara. O upgrade no csgo.net anda muito bom. As caixas, nem tanto, cara. Sinceramente, estou tendo bastante azar nas caixas. Mas o upgrade está salvando muito aí. Estou vendo muita gente profitar, cara. E ó, compensa, hein, pessoal. Nem sei, mano. Depostar 1 dólar, 2 dólar e 3 dólar. Tentar uns 3, 4 vezes no upgrade aí, mano. Pode ser que você perda ali uns 20 reais. Mas se você estiver sobrando, cara. Tenta. Vai já para você. Com 20 reais, pega uma skin de 2 mil, cara. Está acontecendo, mano. Tem muita gente ganhando com upgrade baixo valor, cara. Esse daqui. Esse cara ganhou quanto será? Não mostrou a porcentagem. Vamos ver. Aqui não mostrou. É. Ele jogou uma porcentagem alta. 32%. Mas é uma faquinha top. Não é massa. E ó, esse cara aqui. Nossa, mano. E esse cara aí, velho. Olha lá. Pouco sortudo, né, mano? Que isso, cara? Pouco sortudo. Então é basicamente isso, guys. Esse foi o vídeo. Utilizem o código de chufrante. Façam o formulário aí. É nóis. Valeu. Falou. Fui. Tchau. Tchau.